Tô perguntando o que eu achei lá da live do Gustavo Lima e do Leonardo Caiu de paraquedas ali, né, porque... Eduardo Costa acabou fazendo uma live surpresa durante essa madrugada E acabou desabafando sobre a live do Leonardo e do Gustavo Lima Ele falou várias coisas Na minha opinião ele ficou um pouquinho chateado Mas eu vou colocar a live completa com exclusividade aqui pra vocês A da vinheta! Cadinho roxo Ela falando ontem foi gostoso A outra é muito bom! Eu sou o Milher Bento, você está aqui no canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Agora você vai deixando o dedo no like aí no vídeo, rapaz Vocês estão vendo que a gente está lançando vídeos diários aqui pra vocês Vocês estão gostando dos últimos vídeos Então vamos fortalecer a tropa do TV Meu Sertanejo aí Deixar o like, vamos atingir 3 mil likes Isso é muito importante pro nosso canal Comenta bastante o que você acha aí também E se inscreve no canal E ó, segue lá ao Farm Store Eles mandaram aqui ó Esse bonézão chique Vocês sabem que eu gosto de boné Esse modelo aqui ficou filé Tem outras cores Colocou o Instagram deles aqui E sem muita enrolação Vamos direto pro vídeo Antes do vídeo eu tenho que mostrar Essa música que é um hit Que é sacanagem velho É uma das apostas de hit aí pra 2021 Que é a música Curioso Que é da dupla Bruno César e Rodrigo Reis Acredito que se você acompanha o mercado da composição aí Você já viu esses nomes Algumas composições que eles escreveram Ó, Estado Decadente Ferida Curada Casa Amarela Estranho Da Marília Mendonça Derreter a Aliança Long Neck Tem várias composições que eles acabaram escrevendo E lançaram a primeira música Que é a música Curioso A baita de uma música Eu vou colocar um trechinho da música aqui Pra vocês conferirem Ó, vou deixar o link aqui abaixo Pra vocês irem lá com força Vou ver todo mundo que Ir lá no vídeo dos meninos Colocar a hashtag Vim pelo Também Meu Sertanejo Vou mostrar a força desse canal aqui Ajuda nosso canal, véi Bom, turma, vocês viram aí Que aconteceu a live Cabaré 2 Entre Gustavo Lima e Leonardo Durante a live ali O Leonardo acabou até trocando o nome do Gustavo Com o Eduardo Costa Pro por quê? O projeto Cabaré Que foi idealizado pelo Eduardo Costa E o Leonardo Os dois acabaram gravando Se não me engano Dois DVDs E fazendo uma turnê Cabaré Durante dois ou três anos Por esse Brasil afora Foi um sucesso de vendas De bilheteria De acesso no YouTube Foi um sucesso Tanto que eles acabaram levando Pra live, né Inclusive a live Cabaré A1 Foi entre Eduardo Costa e Leonardo E aí durante a live lá O Leonardo acabou Mandando um abraço Pro Eduardo Costa Eu acho que eles não iam falar do nome do Eduardo Costa Não é possível, né Mas imagina como seria legal uma live Entre Eduardo Costa, Gustavo Lima e Leonardo Enfim E aí aconteceu a live Todo mundo queria uma resposta do Eduardo Costa O que ele achou da live E ele foi falar durante esta madrugada do dia 9 Ele fez uma live E acabou desabafando Falando um monte de coisa Que na opinião dele Se fosse ele não faria uma live Com outro cantor no Projeto Cabaré Já que o Projeto Cabaré Foi idealizado pelo Eduardo Costa E o Leonardo Ele acabou falando também Que o Gustavo Lima acabou caindo um pouco ali De paraquedas Já que ele foi contratado pra live Não tinha o que o Gustavo Lima fazer Mas ele disse que Que foi legal a live Porém Eu acho Ele fala que não ficou chateado Mas ali mostra um desconforto do Eduardo Costa Eu vou colocar a live completa Confere aí Estou perguntando o que eu achei lá Na live do Gustavo Lima e do Leonardo Eu achei muito legal Eu achei legal pra caramba Eu acho que Que foi uma Eu não assisti Porque Eu estava lá na fazenda A internet lá é muito ruim Né Porque eu fiz uma live No dia 1º de abril Aí no dia 2 Que era feriado Eu fui lá pra fazenda Né Aí acabou que lá Como a internet é muito ruim Não deu pra assistir Mas É É As notícias que eu tenho Foi muito legal E Puxa vida São dois caras super talentosos Tanto Tanto O O O Gustavo Quanto o Leonardo O Gustavo é um Um grande artista Um puta artista Canta muito bem É É E É É Eu Eu acho que Pô Eu acho que foi legal pra caramba Foi uma live Muito boa Eu acho que É Isso Muita gente me pergunta isso No sentido de achando que Em algum momento Isso poderia me incomodar De jeito nenhum O Cabaré Cabaré não é um projeto Não é um projeto Eu idealizei o Cabaré Lá atrás Né Há mais de 10 anos Depois Um dia surgiu a oportunidade De gravar o Cabaré Com 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 o Com o Leonardo E E Eu só É Eu só gravaria o Cabaré Com o Leonardo Não gravaria o Cabaré Com outro artista É Só servia pra ser Com o Leonardo E eu Por exemplo É Eu não faço Uma live Usando É É Eu não faço uma live Usando o nome Cabaré Vou imaginar que eu fosse fazer uma live Mais o Zezé de Camargo Ou uma live Com o Daniel Ou com o próprio Gustavo Eu jamais É Usaria o nome Cabaré Porque o Cabaré Foi feito Lá eles colocaram o nome de live Cachaça Cabaré Mas pra mim é a mesma coisa Eu não 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 julgo Né Eu não faria Porque é um projeto que foi feito Pra Pra cantarmos Eu e ele Então Mas É Isso é uma Uma coisa muito mais minha Do que dele Entende Então eu acho que É É É conduta Eu acho que Isso não tem problema Eu acho que É Eu acho que o legal é levar a música Eu não faria Mas É E de verdade Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não É Não Não julgo Ele por ter feito Nem o Gustavo Nem ele Aliás O Gustavo É Caiu de Paraquedas Ali né Porque A live era A A O Cabaré É um projeto Que Que Não 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 Que era um projeto de música mais antiga Romântica Né Então Mas eu acho muito legal Isso É O O O Gustavo Quando eu falo que ele quer o dia paraquedas Ele foi contratado ali pra poder fazer Né E Que bom que ele fez Que legal que ele fez Eu acho que foi muito legal Eu não 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 É Eu não Assisti Mas não porque eu não assistiria É porque de fato eu tenho sim Eu 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 não Eu não Eu não É Eu não assisto Nem a minha pra falar a verdade com vocês Assim Depois que a minha live tá lá no canal no YouTube Eu tenho Eu já tive vontade de ver Sabe assim Depois que ela tá hospedada no YouTube Eu tinha vontade de sentar em frente do celular E assistir a live Só que Eu fico pensando E se eu não gostar de alguma coisa Ela já tá pronta Todo mundo já viu Então é melhor que eu não veja Entende? Então eu acabo não vendo É Mas eu acho muito legal É É Acho muito legal O Leonardo fazer a live com o Gustavo Ele fazer a live com outras pessoas É Eu acho que É Eu tenho uma conduta de não fazer Mas acho muito legal ele fazer É E tem que fazer com outras pessoas também É Se eu um dia fazer uma live com alguém Né Com qualquer outra pessoa Vai ter um Um Vou tentar arrumar um outro título Um outro repertório, né É Mas não cabaré Mas É Eu acho que foi Acho que foi interessante Pra quem não assistiu a minha live Ela tá lá no No meu canal No 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 YouTube No meu canal Quem quiser assistir Assiste que tá bem legal Tá bacana pra caramba É É É É Só Música Bruta E aí Turma O que vocês acharam Sobre a fala do Eduardo Costa Na minha humilde opinião Ele ficou assim Um pouquinho chateado Inclusive ele fala que Se fosse ele Ele não convidaria outra pessoa A não ser o Leonardo E Ele falou outras coisas aí Que vocês acabaram Conferindo Quero saber a opinião de vocês aí abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Tchau